Você quer? Não! Aaaaaaaah! Aaaaaaaah! Aaaaaaaaaaaaaaaah! Aaaaaaaah! 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 Nossa! Que cara de felicidade que o cara deu agora, olha! A cara de felicidade que o cara ganhou! Não faz nada! Ganhei! Não, mas como é farinhão? Não, não é farinhão Alemão Não ganhou A gente ganhou Toda a gente ganhou Todo mundo ganhou